Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa ampola da Inoa, que é uma ampola capilar, que é muito boa. Já falo aqui no início do vídeo. Então, vamos lá! Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, a minha experiência com essa ampola, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, e deixar seu gostei aí embaixo para mim também, tá bom? Vem fortalecer a nossa família que está crescendo cada vez mais. Eu já compartilhei com vocês, gente, um pouquinho da minha experiência com essa ampola e um dos vídeos que tem aqui no canal. Se eu não me engano, é a semana do meu cabelo, que foi a semana que eu comprei essa ampola que eu compartilhei com vocês e ela é muito boa. Ela é a ampola da Inoa, da linha Resistência. Ela é de fibra de bambu e ela atua, né, na etapa de reparação intensa do cabelo. Ela faz parte da reconstrução, né, da etapa de reconstrução. E aqui fala também que ela auxilia o crescimento. É uma ampola de ação rápida, né, com apenas 3 minutos só de ação. Ela já, já, ela fala aqui que 3 minutos é o suficiente para amar, para essa ampola agir no cabelo. Como vocês percebem, né, eu já usei ela quase toda, faltou só um pouquinho. Eu acho que é a última vez que eu for usar ela, agora a gente vai usar tudo. Já falo desde o início que é uma ampola muito boa. O meu cabelo amou essa ampola. Ficou muito, muito, muito bom. Eu vou passar um takezinho, eu usando ela no meu cabelo e o resultado que ela deu no meu cabelo. Vocês vão ver como ela é muito boa. Eu paguei ela num preço bem legal. Ela estava na promoção. Acho que eu paguei 4 reais. Mas ela, acho que custa 7 a 8 reais na perfumaria ou no site da Beleza da Web. Mas ela é uma ampola muito boa e vale super a pena. E essas ampolas da Inoar são boas porque ela vem em tamanho, 45ml, dá para usar bastante. E tem um poder de ação de uma máscara, de uma máscara mais cara. Vale super a pena comprar essa ampola da Inoar, que é muito boa para o cabelo na etapa de reconstrução. Agora eu vou passar o takezinho para vocês verem como que ela agiu no meu cabelo, como que ela ficou. Vocês viram aí, né gente? Gente, fica aqui a indicação para mim de um produto baratinho e um produto bem acessível, né? Que você encontra nas perfumarias e é bem legal essa ampola da Inoar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.